O governador José Ivo Sartori recebeu em seu gabinete no Palácio Piratini a visita de representantes do Grupo Multiétnico de Empreendedores Sociais do Rio Grande do Sul. No encontro, Sartori e a secretária Maria Helena foram presenteados com uma coletânea produzida pela ONG com poesias, crônicas, contos, ensaios e artigos acadêmicos que promovem a produção literária afro-gaúcha. É oportunizar o ingresso, realizar o sonho do autor, do poeta, do contista, do cronista, daquele que sonha publicar um livro, mas que não consegue fazer esse trabalho em razão de um mercado editorial ainda ser um mercado muito caro. É muito caro você lançar um livro, você vai gastar para lançar um livro em média de 3 a 5 mil reais, correndo o risco de algumas editoras não aceitarem o seu trabalho. A proposta do Negras Palavras Gaúchas, a qual foi uma proposta que nasceu do meu coração em 2011, do desejo do autor, do desejo do militante, porque eu também sou ligado a uma entidade que milita junto ao movimento social negro, é esta. É visibilizar, oportunizar o acesso do negro a produzir também a atividade literária. A publicação, que reúne obras de 27 novos escritores, é resultado da parceria entre o grupo multiétnico, o governo do estado e prefeituras gaúchas. Esse projeto vem dar a oportunidade a esses escritores e escritoras, e também não negros, porque também tem alguns autores não negros, mas a ênfase do projeto é para essa etnia. Então a gente construiu ao longo desses anos os municípios de Caxias, Pelotas, Santa Maria, e culminou com Uruguaiana, levando essa proposta desse projeto, que foi acolhida pelas prefeituras, pelas coordenadorias, então dali fazendo editais e saindo os escritores. Então a obra é completa, ela é composta de 27 escritores desses municípios, e na qual culminou com o lançamento do Novembro Negro Estadual, aqui do Rio Grande do Sul, na Semana da Consciência Negra, onde houve a sessão coletiva de autógrafos na Feira do Livro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho